O CURSO DE TECHNOLOGIA INPLANÇÃO CUTURAL Agora daremos início a nossa roda de conversa que aborda o tema Desafios de Acapitação de Recursos para Projetos Culturais aqui no Rio Grande do Norte Nossos convidados vieram para relatar e expulsos vivências e experiências vivências e experiências na área de captar recursos, certo? Eles são de diferentes áreas da cultura, porém convivem com essa difícil tarefa de captar recursos, né? Eles são Buka Dantas Renata Kaiser Invera Santana Buka Dança Profissional Do 2º Prêmio Nacional Confércio Jornalismo 2005 Consultor freelancer do canal Futura desde 2005 Diretor e produtor do Projeto Brasil Total Reino do Ouro Fantástico 2002 e 2004 respectivamente Direção, roteiro e produção do filme e documentário Fabião das Queimadas Membro fundador, desculpa, da Micromundo Renata Kaiser Atriz e produtora É uma das fundadoras do grupo de teatro Claudio Shakespeare E entre os seus principais trabalhos como atriz são Sua Excelência, Ricardo III, em 2010 Faça da Boa Preguiça, em 2010 O Capitão e a Serena, em 2009 Além da participação como atriz Oficineira, coordenadora e produtora em projetos como Coordenação dos principais projetos desenvolvidos no Corpo de Céspedes Na residência TUSP, em 2007 Temporada de Ocupação do Teatro da USP, em São Paulo E na caravana FUNARF Vera Santana É idealizadora e responsável pela Conexão Felipe Camaral Formada em Estudos Sociais de História pela UFRN E comestrada em História pela UFRJ Vera tomou em diversos órgãos de governo Voltados para a cultura e educação Tanto no Rio de Janeiro como em Natal Idealizou o projeto Canta Meu Boi De registro fonográfico Do Alto de Boi de Reis do mestre Manuel Marinho E logo após o projeto Conexão Felipe Camaral Onde atua como coordenadora geral Vencedora do prêmio Tuxaula Cultura Viva 2010 Pode sentar Agradecemos o apoio da Lourda do Estudante Cina Zé, Fina Tau Tatu, Espaço Vida Saudável Ervalife, Batatel E o Riquidário S. Mas Para dar início à nossa roda de conversa Eu vou convidá-los para falar um pouquinho Sobre suas experiências, dificuldades E vivências na adaptação de recursos para projetos culturais Quem será o primeiro? Eu posso pensar Boa tarde, pessoal É uma conversa, né? Me conta o nome Carol, Carol Bem, a gente se perguntou isso Para algumas pessoas aqui Não é muito Bichado em não O trabalho que eu já desenvolvo Para algumas pessoas aqui Que é parceiro do futuro também Então, assim Falando no meu caso específico No audiovisual Eu acredito que Eu devo ter sido O primeiro trabalhador da área de jornalismo Dessa nova geração ali Do início de 1990, mais ou menos e tal Que abandonou o trabalho em jornalismo Para se dedicar ao audiovisual Eu tinha uma carreira no jornalismo Já estava aqui Esse produtor do jornal nacional e tal E já tinha alguns projetos na área de audiovisual E resolvi investir meu tempo e meus sentimentos nessa Agora No início Isso não tinha uma saída Não tinha uma venda E aqui eu vou falar especificamente Bem direta De forma direta Da questão de produção visual Da produção Da parte de captação Então, na época Os meus projetos Eles não tinham Uma finalidade Em econômica e financeira Não tinham Eu não fazia Voltar Para que aquele produto Tivesse uma exploração Econômica Não era dessa forma Como eu pensava E acredito Eu que pensei acertadamente Já no início Eu pensava que eu tinha Primeiro que construir Uma carreira Minima que fosse Do ponto de vista de chefe Para que o mercado Não só local Mas o mercado Outros mercados locais Eu não tinha condições De pensar algo Nacional Mas locais Em outros locais Para que Despertasse o interesse De financiadores Para dar até Continuidade A um trabalho De formiga mesmo Fazendo por pedaços E eu fui fazendo Alguns trabalhos De curta-metragem E alguns trabalhos Institucionais Mas sempre com viés Da arte Então isso demorou Mais ou menos Uns 10 anos Eu fazendo esse tipo de trabalho Até que eu conheci Um fotógrafo francês Que é casado Com uma atriz Da paraíba mais que É radicada de Natal Matilê Matilê do Minho E eu tinha uma pesquisa Na área de áudio visual E ele tinha uma pesquisa Na área de fotografia E a gente se conheceu E criamos Uma linguagem de cinema Chamada de cinema processo Que isso não deu muito O que falar aqui não Mas assim Mas teve uma boa receptividade Por interatuagem De outros países Tanto que ficou Uma expectativa Para que eu realizasse o trabalho E foi feito Um doutorado na Alemanha Sobre cinema e democracia No mundo E esse trabalho Aponta a nossa linguagem Como a linguagem Eles colocaram isso No mesmo naipe Do dogma 95 Que foi um movimento Na década de 90 Que um cara chamado Lasse Montrier Que revolucionou o cinema Como um cinema digital Só que assim Eu criei algo Que eu não tinha nem Eu não tinha a dimensão Do que era aquilo E não consegui Aglutinar Com os realizadores De cultura Aqui no Alcalde No sentido Em que a gente Explorasse isso Começa ao medo Eu deixei quieto Principalmente agora É que em uma discussão Com o Canal Futuro A gente está Nós estamos debatendo Estamos criando um acordo Para realizar Vários curtas-metragens Aqui no país E aproveitando a pesquisa De um pessoal na África Para fazer Essas curtas-metragens lá E que esse produto Ele gere riqueza Para esses trabalhadores Eu não patentei Entre referências Mas eu patentei a isso É interessante Depois que Quem quiser Dar uma pesquisada Na internet Sobre o que é Esse mesmo processo E ver se replica isso Nas suas áreas Porque é um tipo De pensamento Que ele se aplica A todas as áreas Do fazer cultural Desde fotografia A pintura E tal É bem interessante isso aí E Bem Chegou um ponto Em que O meu trabalho Ele Ele adquina um nome Em torno do que eu faço Então Do ponto de vista Da captação Eu sinceramente Para o que eu faço Normalmente De documentários E tal Eu Eu faço um trabalho Mais direcionário Mais direto Constituições Então assim Teve o DocTV Quando chegou o DocTV Que é o maior problema De fomento ao audiovisual Na história Da TV brasileira Eu acredito Até aqui no mundo Eu já tinha um projeto De documentário pronto E seria Esse projeto Que ia captar recursos Eu tive a sorte De Na hora que foi criado O projeto Esse programa Do DocTV Eu já tinha um projeto De um filme Sobre o Fabiano Das Quimais É o Rabenqueiro E consegui fazer esse filme Ganhei um Edital Fiz um filme E que me deu Uma outra projeção Um filme ganhou Um festival Lá no Ceará Um festival Sobre cinema E sertão A partir desse festival Fui convidado Para ir a Cuba Para escrever esse trabalho Fui lá E lá Eu fechei um outro trabalho Eu sempre ficava pensando Em fechar trabalhos E eu fechei um trabalho Não para mim Mas eu fechei um trabalho Para um parceiro meu De trabalho Que é um roteirista Geraldo Cavalcana E lá Em Cuba Ele chegou a fazer Ele fez um filme Com aquele Com o ator Jorge Pedro Moria Que fez Morando de Chocolate Que é um grande filme cubano E ele fez esse filme Com o Jorge Esse filme Já estava sendo finalizado E agora Recentemente Ele foi convidado A voltar para lá Para fazer Uma Uma minissérie Então Geraldo Ele vai realizar Uma minissérie Como roteirista Mas já Também fazendo Essa ponte Esse era Com os meus trabalhos Aqui Então assim Em que ponto Nós estamos No caso Do cinema Do cinema local E meu caso particular Eu nunca coloquei Nenhum projeto meu Para captar recursos Isso só vai acontecer agora Porque eu passei Uns 4 a 5 anos Fazendo um trabalho inverso Eu Ao mesmo tempo Que eu desenvolvi Meus trabalhos Com empresas Instituições Em outros estados Essas pessoas Já sabiam Do meu currículo Do que eu faço E eu colocava Um produto Que eu tinha Eu tinha vontade De realizar Para dar Esse start No cinema Que é um filme Chamado Malu Então a gente Começou a vender Eu e Queira Senna Que é produtor E trabalha com a Zoom E a gente Começou a desenvolver Um trabalho De venda De venda Dessa ideia Que é o filme Malu Como o cinema brasileiro Ele já tem Já é consolidado No Brasil Por mais que não queira Essa alimentação Mas o cinema já é indústria Era uma indústria Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Alagoas Paraíba Já tem Uma galera Que vive desse cinema Fortaleza Nem se fala Fortaleza Nesse Pernambuco Bahia Já está consultando Então São nesses estados Em Pernambuco Fortaleza Que a gente Centrou Essa atenção Eu e Queira E nós estamos Nesse ponto Hoje Buscando Esses recursos Nós vamos Agora Apresentar O projeto do filme Para apreciação Nas leis E em seguida A gente vai Em busca Desses parceiros Que a gente já fez Esse acordo Antes Bem Eu falo isso inicialmente Depois eu vou Explanar mais E conversar um pouco Com vocês Sobre como é que Funcionou Esse tipo de conversa Mas no Do Frigir dos Ovos Eu fiz Essa ponte Bem rápida Do que começou Até agora Para iniciar Essa conversa Boa tarde Boa tarde Eu sou Renata Kayser Do Grupo de Teatro Colas de Cheio Gostaria Primeiramente Agradecer Mais uma vez O convite A Ilana Que entrou Em contato Comigo E Para nós Desclaus Momentos como esse São sempre Importantes Para a gente Estar dialogando Compartilhando Essas experiências Porque são Experiências Não existe Assim Fórmulas Técnicas Aliás Existem técnicas Mas fórmulas Para que se conquiste Eu acho Que é através Do trabalho diário Do trabalho Conjunto E aí A gente vai avaliando O que funciona O que não funciona E através Do que eu escuto De uma Experiência E a vida Que é que Possa levar Para mim E assim Transformando Acho que esses momentos São sim Muito importantes Para que a gente Venha A moldar A forma Como a gente Vem trabalhando Os Clowns Só para dar Uma rápida situada É um grupo Que já tem 18 anos Vai fazer 19 Em novembro E surgiu Uma escola Como uma brincadeira Uma coisa assim Para comemorar O último ano Do colégio E que alguns Resolveram Curtir aquela brincadeira De uma forma Mais séria E ao longo dos anos Fomos buscando Profissionais De fato Da área Para que a gente Pudesse Estava se capacitando E está fazendo Aquilo ali Com mais propriedade E essa brincadeira Ao longo dos anos Quando torna Uma coisa séria Que hoje De fato Não é a nossa profissão Lá na fundação Temos Somos três Fundadores Tem eu Com o Césio E o Fernando Mas tem mais Uma gama De pessoas Então tem umas 12 Pessoas Que fazem realmente O grupo existir E está aí Circulando E desenvolvendo Seus trabalhos Estava aqui hoje Inclusive Para mim É muito marcante Porque esse espaço Aqui Por um outro período Foi a nossa sede O Danone Teve aqui Já trabalhando Com a gente Com o projeto Dos hospitais Trabalhando E aqui Foi um ponto Importante Para a profissionalização Do grupo Onde a gente Deixou Começou a ter A consciência Do que era Amador Do que era Profissional Sem Menosprezar O amador Mas o amador Mas o amador É mais Que ama Aquilo que está Fazendo Que não tem Aquilo como Objetivo Financeiro Para a sua Existência E a partir do momento Que a gente passa A ter a visão Do profissional E se tornando Teatro É que a gente Vê Que pode viver Daquilo E estando Na época Da montagem Acho que a média Era do nada Foi quando a gente Parte dela E a finalização Da montagem Se deu aqui Nesse espaço Foi quando começamos A ter essa visão De fato Para o nosso Fazer teatral De ver essa profissão Como algo Que me sustentaria Dali pra frente Hoje Acho que De uns 6, 7 anos Pra cá Todos nós Dos claus Vivemos Do que fazemos Do teatro Eu formo em biologia Farmácia Outros se formaram Em arquitetura Publicidade Odontologia Mas ninguém Exerce mais Essas profissões De fato Que nos move Que nos Faz feliz O que nos faz Se sentir cidadãos É o fazer teatral Sendo atriz Na direção Fazendo luz No cenário Fazendo direção musical Que ao longo desse tempo Cada um foi buscando Outras especializações Dentro do teatro E isso se deu Através de buscar A qualidade Dentro do trabalho Buscando essa qualidade Gostando profissionais Tanto profissionais Provas Parceiros Pra que esse trabalho Viesse Ganhar mais Ou Um trabalho Com uma qualidade Você consegue Apresentar esse trabalho A uma empresa A um público Que daí Ter esse respaldo Desse trabalho De qualidade De certa forma Você vai ter Mais retorno Positivo Em conseguir Captação de recursos Muito barulho Por quase nada Que ainda foi Construído Nesse espaço aqui De fato Deia ser o nosso Primeiro trabalho Onde a gente Começa a vislumbrar Uma produção De uma forma Profissional De buscar Produtores Pra estarem Capitão de recursos De buscar Produtor Pra estar Tendo profissionais Pra que eu possa Ser só atriz E tenha pessoa Do figurino E tenha pessoa Do cenário Mas embora Eu possa Interferir Sim também Mas quem Dada é menina É quem está Assimando Na área E assim A gente Aos poucos Adostando Essas formas Alternativas De conseguir Esses recursos Tem as formas Mais práticas Que temos hoje Que são Os editais Múdicos Determinadas Empresas Quanto são seus editais E também Temos As leis de incentivo Que estão aí Que a gente Pode usufruir Mas que nem sempre Conseguimos Usufruí Porque Quem vai Determinar Se você Vai conseguir Ou não É a empresa E a empresa Que vai dizer Se aquele seu Projeto É interessante Para ela Ou não Por isso Muitas vezes Não é fácil Você ter um projeto Aprovado De uma lei De uma Maranhão Da Câmara Cascudo E ter O recurso Aprovar Às vezes Até É mais que Um bilhão É você conseguir Um recurso Conseguir Uma empresa Que entenda O seu trabalho Que entenda O que você Quer realizar E que De fato Compre E eu acho Que esse entendimento Só pode ser Construído Com Você buscando A qualidade Do seu trabalho Você buscando Um planejamento Porque também Não é do dia Para a noite Que você vai Desenvolver Um projeto Não é do dia Para a noite Que você vai Conseguir um patrocínio Você tem que planejar Esses Desejos Que você tem De colocar Para que é Sua arte Mas você tem que Planejar Um papel Assim Muitos Dos nossos Projetos Hoje Que estão Sendo realizados Hoje São desejos De 5 anos Atrás E 3 anos Atrás De botarmos No papel Em conta Se correr Hoje Nós temos Projetos Já para 2014 2015 Até 2015 A gente já tem Téria Do que quer fazer E é importante Ter esse planejamento Que também Não significa Que vamos Realizar Todos Os desejos Que nós Queremos Fazer Até 2015 Mas A gente tem Que pelo menos Visualizar Isso E aí Buscando Buscar As formas Para essa Captação Por muito Tempo Nós Nos Até Qualquer Edital Qualquer Edital Que vai Lançar E a gente Vamos Criar Um Projeto Assim E Colocado Aí Às vezes Não E Muitas Vezes Na Hora De Realizar A gente Não Se Via Totalmente Feliz Fazendo Aquele Projeto Porque A gente Ia Motivado Em Receber Dinheiro E De Sabe a Qual Não Está Estrutura No Grupo Mas Chegamos A um Ponto Em Que Devemos Investir Em Editares Que Contemplem O Que A gente Deseja Fazer Hoje A gente Já Consegue Primeiro Pensar No Que É E Aí Ver Qual Edital Que Pode Contemplar Aquele Nosso Projeto Porque Cada Edital Eles Pedem Alguns Detalhes Que Tem Que Atingir População X Cidade Y Tem Essas Coisas Tem Contra Partida Social E As As Você Força Barra Para Poder Se Enquadrar E Estar Lá Hoje Cada Vez Menos A Gente Faz Isso Olha Primeiro Para O Nosso Desejo Para O Que A Gente Quer E Aí Tenta Buscar Editais Que Se Passar Um Pouco A Barra Porque Não São Muitos Editais Que Existem E Se Não Fossem Eles Nós Não Estaríamos Realizando Construindo Nossos Espetáculos Porque Se For Prestar Atenção Sempre Tem Uma Grande Empresa Por Trás E Outras Pequenas Empresas Também Porque Às Vez A gente Consegue Dar Um Grande Patrocínio Vamos Supor B Que De fato É Um Editar Que A gente Já Vem conquistando Há algum Tempo E É Muito Importante A permanência Desse Patrocínio Para A gente Mas Sempre Atrelado A Um Projeto Que De De Outros Tem Uma Locadora De Carro Tem Um Hotel Que Vai Fazendo Com Que Essa Rede Feche E Faz Porque A gente Realize Da melhor Forma Esse Projeto Não É Não Fácil Como Eu Disse Assim É Se A gente Não Tem Não É Dono Do Nosso Projeto Não Tem Assim A A Clareza Do Que Se Trata Aquele Projeto Dificilmente Você Vai Conseguir Convencer Uma Outra Pessoa A Investir No Seu Projeto Então Cada Vez Mais Um Artista Tem Que Ser Dono Sim Do Seu Projeto Tem Que Ter Consciência Do Que Está Botando Ali No Papel Deslumbrar O Que Você Vai Conquistar Quando Você Terminar De Realizar Aquele Projeto Para Que Fique Claro Para Esse Possível Investidor Esse Patrocinador Para Que Ele Se Se Sinta Segura Se Sinta Se Contemplado Para O Que Vai Ser Apresentado Ali Hoje Assim Nós Temos Um Espaço Mais Que Alugado Que É O Barracão Conseguimos Se Ficou Bastante Com Dois Estetapes Que Temos Em Repertório Que É O Ricardo Terceiro E O Capitão E A Sereira Mas É Tudo Muito Fruto Assim De A Oito Da Noite Dez A Noite Às Espera No final De Semana Dependendo Da época Que Forse A Montagem Se A Temporada Ou Não Acho Que Assim O Segredo É O Trabalho É Você Fazer A Aquilo Ali Se Doar Se Se Dono Mesmo Do Negócio Nós Cada Um Do Dono Do Negócio Se Eu Fico Em Casa Descansando Se Vá Pra Fazer A Minha Parte Né Então Nessa Coisa Da Arte É Muito Assim É Cada Um De Nós Mesmo A Empresa Somos Nós E Se A A Gente Não Fica Tendo As Ideias Deslumbrando As Possibilidades E Desejando A A Gente Não Andra Não Pra Frente Então Assim Dutar De Faz Desejos Do Papel Planejar E Como Realizar A Melhor Forma Aquele Projeto Hoje Temos O Patrocínio De Manutenção Da Petrobras Meteor Rúm Tem Horário Da Que Acaba Já Nos Anos Vai Acabar E A Gente Sim Vai Esperar Chegar O Veio Acabado Desde Já Desde Hoje A Já Está Pensando Como Manter Isso Porque Uma vez Que A gente Chega Num Determinado Degrau A gente Não Quer Acuar Quer Sempre Ir Além Além Clóssico Aos Poucos E Com Isso Também A nossa Estrutura Vai Ampliando Cada Vez Mais Novas Pessoas Vão Aderindo A Nossa Estrutura Para Dar Razão A Esse Crescimento Que Vai Se Dando Ao Longo Do Tempo E Para Que Isso Aconteça É Tempo Ter A Consciência Assim Da Eu Apredito Da Responsabilidade Com a Realização Desses Projetos Porque Se Você Promete Determinadas Coisas E Chega Lá E Não Cumpre Esse Patrocinador Ele Não Vai Vai Vigar Vai Atrás Para Um Possível Investimento E Outra Empresa Que Fica Sabendo Também Tempo Então A GENTE Tem Que Dê Muito Cuidado Quando A GENTE Consegue Esse Recurso De Ser Fiel Que Se Propôs Ao Projeto Porque Isso Com Certeza Vai Portas Mais A Frente Uma vez Que Você Volta No Seu Currículo E Realizou Um Projeto Que Teve Patrocínio Do Empresa X Quando Você For Num Segundo Momento Apresentar Uma Novidade Que A Empresa Se Patrocinou Se Essa Empresa Patrocinou Então É Porque Esse Gruto Aqui Tem Algum Respaldo Tem Seriedade Aqui Então A Importância Também Quando Se Consegue Essa Capitação Fazer Jura Essa Capitação Sabe Ser Bastante Responsável Na Realização Desse Projeto Pra Que Numa Próxima Você Venha Acumulando Acumulando E Vem Aquela Sede Desenvolvendo Né Assim Aí Eu trouxe Algumas Alguns Certazes Alguns Projetos Nossos Alguns Que A Vem Tá Parada Mas A Vem Já Realizando Já Prestando Contas Tem As Viagens Que A gente Faz Muito Provenente De Festivais Que Nos Convidam Né No Festival Você Participa De Um Aí Tem Um Curador De Outro Que Ele Vem Convido E Outro E Assim Você Começa Entra Nessa Arqueta De Festivais Mas Sempre Baseado Em Qualidade Do Seu Trabalho Porque Se Você Apresentou Um Trabalho Que Primeiro Tem Que Lhe Agradar E Depois Tem Que Agradar O Público Porque É Pro Público Que A Gente Faz Se Você Não Apresenta Um Trabalho De Qualidade De Que Se Público Vai Se Colgar Vai Lojar E Aí Não Vai A Frente Então Acho Que Sempre É Pensar De De Para Fora É Da E Quando Você Fora Fora E Começa A A A Se Espor De Fato Que Você Se Coloca Diante Da Avaliação Que Pode Ser Positivo Negativo É Quando Você Vai Ver Quanto A Que Se Trabalho Realmente Você Investiu Nele Ou Não Para Que Ele Dê Frutos E Siga A 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 Boa tarde Primeiro Quero Dar os Parabéns A instituição Que está Aprendendo Um Debato Tão Necessário Para Cidade Para Estado Já Que Nós Conhecemos O Estado Rico Cultural Que Nós Temos É Cidade Macau Que É Tão Mais Rica Quanto É O Estado Com Potencial Fenomenal Mas Com Muitas Dificuldades Que Nós Todos Sabemos Vejo Aqui Fazendo Parte Dessa Roda Pessoas Que Estão Fazendo Produção Cultural Que A gente Já Conhece Todos Aqui Têm Interesse No Mesmo Assumo Mas Sabemos As Dificuldades Que Temos Para Fazer A Nossa Produção Cultural Acontecer Então Acho Que Não Somos Diferentes De Vocês Que Estão Desse Lado Acho Que Quando Luca Fala Sobre O Cinema Processo Todo O Processo Que Ele Leva Que A Vida Dele Que Eu Conheço Há um Pouco De Tempo Mas A História De Vida Dele Que Tem Se Dedicado A Produção Cultural Na Área Logo Visual É Querendo Fazer O Melhor A A A Da Realidade Dele Que É O Estado Que Ele Mora O País Que Ele Mora E A Identidade Acho Que Falando Provação Cultural A Gente Também Tem Que Pincelar Ver Que Política Cultural É Essa Que Nós Temos E Ser Toda Essa Política Cultural Uma Noção Curiável Que Eu Faço Que A Gente Acaba Sendo Quando Faz Um Espetáculo Para Produzir Um Espetáculo Um Rinho De Intensidades Para Construir Espetáculo Que Faz Que Você Refere Um Contexto Da Cidade Da História E Porque Tanta Dificuldade Para Conseguir Patrocínio Então Isso Tudo Está Ligado Ao Entendimento Que A Cultura Brasileira Ela É Um Direito E Ela Existe E Que As políticas Governamentais Devem Assumir Isso E Fomentar Para Que A Gente Estar A População Organizada Na Sua Produção Cultural Que Vem Dessa Cultura Dessa Antropologia Dessa Maneira De Ser Possa Realmente Pegar Eu Criei Espetáculo A Alimentação Enfim Todos os Servimentos Da Arte Cinema Visual Enfim Tudo E Poder Se Expressar Porque Isso É Cidadania Não Então Isso Faz Parte Mas Isso Precisa Ser Construído No Brasil Eu Acho Bacana Que Está Vendo Esse Discurso Aqui Esse Debate E Criante Ambiente Se Preocupando Isso Porque É Um Assunto De Extrema Necessidade Para o E Não Só No Rio Grande Norte Agora Pensando O Que Um Projeto Como Conexão Com Camarão Não Está No sentido Local Então Você Vai Ver Olha Para Você Vai Encontrar Dinheiro Para Calear Digital Vem Acontecer Vai Você Vai Conseguir Um Recurso Bom Se Eu Sei Que É Um Develo Estado E Estou Falando De Poder Geral De Políticas Governamentais Tem Uma автом E A E A Política E Digital Na Verdade A Ações Como Nós Fazemos Elas Diveram Ter já o recurso garantido para ser desenvolvido naturalmente, mas nós estamos ainda no Estado, que nós chamamos de democrático e é que aliás, nós avançamos no início do governo Lula eu estou fazendo aqui, eu sempre digo quando eu vou discutir sobre o líder que não os pessoal vivem de fé e sem partido político respeitando e evidentemente legitimando não só eu, mas a população brasileira o processo demográfico os partidos políticos, mas eu sempre digo assim e acho que teve na Ministra do Rio sobre as países, então assim sempre fazendo isso buscando espaços para que essa expressividade brasileira, essa diversidade brasileira seja colocada através de qualquer fazer eu estou falando qualquer, de uma maneira grande artística tá certo? E sempre tive dificuldade em fazê-lo acho que avançou muito nos oito últimos anos avançou muito não é? a gente sabe que avançou eu acho que as pessoas aqui que sabem que avançou porque a gente discutiu isso nós somos afóruns específicos do Brasil estamos fazendo isso que a gente está fazendo aqui sempre, né? eu acho que avança ainda mas foi uma ruptura assim pronto, agora a gente pode fazer para a ação cultural no Brasil a gente tem o Novo TV, a gente tem os pontos de cultura a gente tem, quando tem cultura tem possibilidade o governo entra com investimento com recursos e a gente vai poder avançar claro que tudo isso foi feito também com vontade política de quem quis fazer isso e evidentemente que isso também aconteceu porque nós já estamos desorganizados para que isso acontecesse e essa mudança aqui do emprego que vai acontecer mais ainda se nós dissermos para as empresas que são patrocinadoras através, por exemplo, da lei de incentivo que passa o recurso da empresa para o governo o governo não recebe quer dizer, o dinheiro que é para pagar o imposto os tributos da empresa passa para o fazedor de cultura o produtor de cultura que está concorrendo a lei de incentivo leva o seu projeto, escreve desde o formulário que o governo o estatual, o municipal, o federal oferece e diz assim ó, está aqui a possibilidade você escreve o projeto manda para lá com a ideia que você tem que acredita que é possível e vai ser avaliado por uma condição do governo com a sociedade e a empresa depois que é avaliada passou o projeto e aí você ainda cai também, né? você diz assim o governo é levantar mas a comissão que está ali ela não cumpriu nada de cultura ela não tem criada o Daniel Corromp para os Estados brasileiros desde aquele governo convidaram a equipe que nem entende daquilo e fica julgando o meu projeto como se tivesse na rua entendeu? e acontece isso também pode não acontecer mas também nem todo mundo está saque sem o resultado além de ser o que deveria ser uma política de cultura sem isso entendeu? ou de todos nós tivéssemos possibilidade de integrar e o governo tira a obrigação de fomentar mas ainda no Rio Grande do Norte é claro que nós vivemos os órgãos de cultura ainda concorrem com o produtor coita-nos porque a gente não consegue avançar porque viva concorrendo eu trabalho dentro do órgão do governo mostro um projeto dentro do órgão do governo e viva concorrendo com você que tem um projeto ora qual é a função dos órgãos do governo? fomentar fomentar dar condições para que essa cultura se expresse nas suas mais variadas tendências quando eu concordo eu estou fortalecendo a cadeia produtiva eu não gosto de ser uma cadeia produtiva mas a rede de cultura que existe no meu estado no meu lugar no meu país então assim a política de edital vem e entra no processo democrático é avaliar mas a empresa aqui no caso eu acho que tem poucas eu diria que praticamente eram só três não sei se aumentou você apresenta o projeto não é aprovado na mesma que eu tenho a mesma aprovação de Augusto dentro da prefeitura da capitania das artes e foi aprovado ao governo federal na lei oi-mei um dos três agora precisa da empresa aí você também pegou o mesmo projeto e mandou para a empresa para a Petrobras 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 e quatro assim são duas até sabe mas são Correios na sua eleitor a gente está correndo também então a gente manda para lá se a empresa achar legal ela vai dizer eu quero você tem lei de ser vivo? tem então está meio que a minha data pega o meu projeto leva para a lei de ser vivo aí passa para um processo burocrático enorme que aliás que durou muito mas ainda é grande a burocracia isso no Ministério da Cultura local deve ser a mesma coisa deve ser que óbvia né da mesma não aqui tem isso e aí passando por isso é e daí passando por isso para ser aprovado né para você ter o recurso e esse recurso você tem que fazer no seu projeto que dentro disso tem que dar as outras batidas da empresa do governo e eu fico às vezes vendo que isso é uma coisa sabe que vem para nós da sociedade civil que temos ou em ou empresa ou LG que não seja um governo a cobrança ela vem ali se você não colocar todas as suas batidas você cansa né e às vezes eu fico impressionado porque tem projetos do governo que vem para dentro do governo e que uma prefeitura lá não sei de outro diz assim por exemplo o projeto é mais educação do governo federal quando chega na prefeitura de X vira mais vira qualquer outro nome um mês mais educação porque o recurso saiu porque nós pagamos imposto chegou até lá né entendeu se a gente fizer isso nossa para a prestação de imposto nós vamos ferrar então assim é um peso ainda para a sociedade civil entendeu muito grande porque assim uma cobrança enorme do lado de cá e nem uma cobrança ou quase nenhuma do lado de lá quer dizer e outra coisa a prestação de contas é outra história você tem que achar tanto que alguma coisa que você sentiu para falar sobre a focada e de servida então eu estou focando a lei de servida a prestação de contas é outra é outra necessidade claro você está lidando com que o público seja qualquer instância seja seu projeto de patroação você tem que prestar conta tanto do serviço quanto do recurso que você gastou tanto do resultado da qualidade do trabalho que você que a empresa junto ao governo aposou como também o resultado financeiro isso a prestação cada centavo que foi gasto isso o que eu acho legal bacana e tem que ser porque a gente está lidando com o reino público no caso do Conexão Felipe Camarão ele existe há oito anos e ele começou é porque tu falou eu falo só o que eu falo sobre o Salud de Conexão ele começou o patrocínio de edital sempre na política de edital com a Petrobras com o BNDES primeiro foi com o BNDES com a Petrobras e depois ele foi convidado porque nós trabalhamos de dois e mostramos a necessidade que aquele bairro que aquele local que aquela situação que lhe dá e aí quando discutiu com uma empresa com os meus canais para conversar e alocar e dizer ó aqui o projeto está aqui mas não é só mandar é ir lá é marcar reunião e aí já vem uma outra história eu falei do meu dinheiro quando você sair de Natal e ir lá para o Rio de Janeiro e conversar com a Petrobras e esse for o recebente será que vão receber a gente não mas é do tal sim mas é do tal a gente já concorreu a gente já sabe que tem um resultado aqui a empresa já conhece daí nós vamos convidá-los a patrocínio quando é convidado a patrocínio fica mais tranquilo porque aí você fica renovando o patrocínio a medida do resultado que você vai apresentando para a empresa agora isso é uma realidade eu acho que a gente tem esse eu acho que o assunto abordagem o que a gente trabalha lá é tão diverso e forte né que fez também se coadunar com os interesses da empresa que tem uma política de patrocínio que tem uma lista da empresa também tem que estudar essa política de patrocínio dela carregada os interesses do teu projeto então interessa patrocínio dos materiais interessa então você vai fazer o teu projeto mediante perto da empresa para poder montar e aí vem uma apanhada de necessidades que você vai observando até até o projeto acontecer o recurso que você tem em conta que também é um processo demorado de paciência em todos os anos por exemplo nós agora estamos terminamos a prestação de conta de 2011 estamos em 2012 e projetando 13 e 14 entendeu? então nós estamos em 3 anos 2011 2012 nação 2013 2014 agora você imagina que coisa mais desproporcional que é uma unha pequenininha que não tem um aporte financeiro de patrocínio grande para uma ação tão dispensa entendeu? teve que ficar o tempo todo fazendo tudo isso porque vira uma uma um trabalho de muito maior isso praticamente sinceramente é muito largo agora agora o resultado do trabalho está lá existe porque nós já não já habitamos né para mais 8 anos já tem residados e o público que vem na mudança que a gente ocorreu só do doutorandim e depois de 2 anos eles convidaram para patrocínio vieram aqui conheceram o projeto avaliaram né a empresa o governo federal não tem tempo eles não tem tempo de vir aqui assim para ver o projeto e o que a gente faz a gente leva o projeto para lá a prestação de contas a gente faz questão de deixar tanto na empresa como na obrigatoriamente é no governo federal né a gente presta contas mas deixar também o resultado visual entendeu desde matérias que saem na TV é formafórias e bichos tudo que a gente produz a gente manda porque eles pedem contra a partida mais montando mas nós fazemos questão de convidar para reconhecer o projeto é muito difícil mas não é impossível agora eu acho que dessa missão dessa missão pública que a gente tem sei que vocês sabem isso também que eu estou dizendo aqui eu acho que o mais importante não é não é só reconhecer quais são as empresas patrocinadoras brasileiras que são poucas mas gosta de reconhecer não é difícil é que a gente precisa virar um jogo disso eu acho que essa é a grande questão porque o político é o político cultural a cidade tem o município de Natal tem o governo do estado tem o governo do estado tem o governo do general também e nós é fazer parte essa política não ficar esperando que o produtor que o gestor da fundação o gestor da gastronomia o gestor do ministério da cultura diga para nós o que precisa quem precisa dizer para essa a inversão dos valores que tem e a gente precisa inverter essa situação somos nós nós buscamos nos organizar e apresentar e criar a política para ser assim que tem de ser e somos nós fazemos e não juntarmos não quer não é isso que eu estou propondo mas é uma compartilha de entendimento não adianta ah não quer conversar porque a capitania ah não governo não não eu quero conversar sim eu quero discutir uma política de cultura tanto o governo de estado que a lei de servida a política de comércio que também não só tem lei de servida tem recurso que não é provável e vocês sabem disso né o fundo de cultura tanto do governo federal como do governo municipal como do governo estadual então isso interessa ao produtor cultural isso interessa porque como é que nós vamos fazer cultura produtos de cultura sem recursos não existe isso está na hora do governo de norte deixar de pagar no máximo reais é um cantor que passou a vida inteira fazendo sua arte que é reconhecido no Brasil por exemplo na R$ 100 que até se apresentou ontem no grupo do Campo Bem Brasil o programa falando no Rio entendeu ninguém não pode no Rio o Rio já é fácil para chegar para receber de três de três ou cem meses gente nós precisamos não é isso só nós porque nós também porque às vezes a gente trabalha com eu estou dando um exemplo de um artista tá a gente trabalha com um artista e a gente já dá aquele cachete com o produtor a qualquer hora tem valor de chave isso tem todo que eu tenho assim no Rio Grande do Norte no Rio de Janeiro também aí vem Michael Jackson sei lá e ele também vai ganhar muito mais maravilhoso vai ganhar muito mais expressão para melhor isso aqui é no Brasil inteiro agora para mudar essa realidade eu vou ter um exemplo de um músico mas a gente está falando que um músico é uma palavra mas a gente fala em todas as áreas da cultura da gastronomia entendeu até o boi de reis o boi de reis tem a gastronomia né então assim tem todas essas questões e nós precisamos cada vez mais do estado preocupar com ele para dialogar com as políticas governamentais e buscar transgredir porque a política governamental também é olhada como empresarial entendeu então a Petrobras a Petrobras que é metade inclusive do governo não está de né são feitas não metade do governo não está de sociedade né então e nós precisamos abordar esse jogo entendeu porque a política de um pires da mão é chamada produção cultural produção cultural é ou trabalhar em qualquer lugar desse país é uma necessidade entendeu ah já tem outro campo que é preciso mexer também né e que vocês estão mexendo aqui no nível de segundo grau ou em cima de cima em cima de cima em cima superior tá certo eu preciso mexer é no primeiro grau entendeu pra que se entenda né porque por exemplo a gente tem leis que diz por exemplo que a música precisa acontecer na escola né acontece lá na escola que você está lá porque você acredita diretora colégio de atos de gestão o único colégio de atos de gestão acredita e diz assim vem cá vamos lá vamos sentar aqui fazer música nos finitos porque a gente sabe que aqui a gente vai né avançar mais no entendimento da educação a educação barra que precisa então a gente tem que passar da pré escola a universidade e a gente está com um buraco enorme porque não tem educação integral no Brasil só 20% das escolas brasileiras é que tem educação integral e quando a gente fala de educação integral é essa em que a cultura ou outra cultura está no conteúdo no dia a dia das escolas entendeu então tem um viés aí para a gente mexer e avançar que é enormemente eu não sei onde você está aqui só discutindo a profissão cultural isolado até se tem de medo macro político a gente está fazendo micro política mas a cultura é macro política a cultura muda o lugar se muda o lugar é a cultura do seu povo então a profissão de um branco corporal é uma ferramenta riquíssima tanta quanto qualquer outro profissional né então assim eu tenho a porta o que nós fazemos lá é o fim e eu estou o oceano atuando em qualquer oceano agora a gente se junta a Casa da Ribeira ao Cinema Processo a vocês a Paulo Lata aos filhinhos lá da também minha linda e eu conheço há muito tempo a minha linda então nós temos uma riqueza cultural e pessoas fazemos e temos dúvida agora a gente já virou um jogo tem que virar isso para ser realmente a gente criar uma política de cultura para o Estado eu dizia a última convidada para eu fazer falar sobre a política cultural em algum lugar eu dizia que há 22 ou 3 anos foi criada a Secretaria de Cultura do Brasil que é o Departamento de Cultura da Secretaria da Educação vocês lembram disso? não é? e eu estava lá no Departamento de Cultura quando foi criada nesse momento eu estava no Rio de Janeiro e aí a primeira coisa que se fez há 22 anos no Rio de Janeiro foi sentar um motor da rede um parque da rede de produtores culturais do município do Rio de Janeiro para perguntar a eles que política de cultura eles entendiam que deveria ter um município do Rio de Janeiro claro que isso foi no governo de esquerda no governo de Leandro Reisola no governo de Darcy Ribeiro aí foi mas tudo bem se não é isso a gente precisa mostrar que pode ser isso e a gente precisa juntar para fazer isso não é? dizer não vocês fiquem convidados para discutir isso mas eu estou aqui eu quero discutir isso porque esse recurso que vem e que existe no governo do estado da prefeitura é o recurso que eu pago então eu posso ficar esperando que me dêem não, não vamos parar com isso e vamos fazendo vamos fazendo cada um seu junto com o todo e aí eu acho que a possibilidade é bonito muito na mudança porque quem está dentro das instituições são pessoas iguais a nós que pensam que também sentem dificuldade com a pressão de 500 anos de uma política brasileira que não 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 fortalece essa essas ideias que a gente está discutindo aqui então eu acho que tanto lá em Rio Camarão como dentro das estruturas de governo com o programa do lugar são pessoas não ser clientes e o que vale aí eu sou assim que tem uma posição muito harmônica nesse sentido é nós irmãos entendeu abrindo diálogos entendeu eu sou eu fiquei muito feliz porque esses oito anos o projeto foi criado há oito anos eu vou encerrar agora há oito anos mais há oito anos e nesse período o conheci viu que o governo federal é extremamente aberto eu servei três vezes que o presidente da república daquele momento que era o Lula para discutir cultura nunca isso aconteceu na minha história do período 50 entende então assim como aconteceu naquele momento pode acontecer vai acontecer a gente está vivendo em outro momento agora mas eu acho que é possível nós virarmos o jogo dessa história que não é tão agradável mas que nós somos fazemos cultura temos vontade estamos fazendo estamos aqui discutindo existe essa essa lei social esse tecido social que está fazendo com todas as dificuldades olha todos os palúdos de material cheio de grande ordem e muita gente fazendo coisa linda e vocês aqui proporcionando esse discurso esse momento que já é muito entendeu para a gente avançar mais eu me coloco o nome lá do projeto que o Camarão está aqui toda representando a disposição do diálogo da visita a Felipe Camarão se vocês quiserem saber mais como é que faz o projeto alguém precisar porque já tem cada jeito que eu conheço sabe fazer projeto e vamos em frente eu acredito que só avança o Camarão se vocês avançarem junto se todos nós avançarmos senão aquilo lá é um conjunto que até agora está muito tudo ligado mesmo não dá mais para dividir mas acredito em compartilhar somente só vou te complementar um pouco complementar um responsável que acho que o grande desafio de nós que fazemos arte é mostrar o entendimento para nós mesmos artistas e para a sociedade que a arte ela é necessária assim como a saúde ou a educação a arte também se faz necessária para o cinema ela que é capaz de fazer tantas transformações é necessário ver a conexão que ele fica marrom daí o entendimento é levar esse entendimento a essas pessoas que podem estar viabilizando esses nossos projetos né o de que bom que a a Petrobras viram que é necessário esse espaço existir lá e que torna possível manter esse patrocínio que não é mais gerital que que fosse o que é que vai direto ou olhar ver que é necessário que aquela que aquela resistência exista né acho que é muito dever nosso mostrar o quanto é necessário o não se fazer né que ele seja comparado a educação a saúde a segurança né nesse eu fiquei bem aqui para falar a primeira de Vera e assim para pensar no aspecto eu ia falar de Vera e eu ia falar Vera já trabalhou com o Brasil um dos pensadores do Brasil assim só isso só uma referência disso tá o Carlos eles eles chegaram ao ponto eles têm já hoje um entendimento com técnicos artistas pensadores do teatro em nível nacional e internacional eu acredito eu acredito que um dos segredos que é um dos principais segredos de quem produz cultura é estabelecer uma relação com quem faz e quem pensa cultura sempre buscando o alto nível quem pensa cultura mesmo a nível local regional nacional internacional e se você não tem esse contato direto com aquele grupo ou aquela pessoa que faz aquele por exemplo será fazer um trabalho no Senegal se você não você quer desenvolver um trabalho no Senegal mas você já sabe quais as pessoas que você quer que você não conhece pode ter certeza que você conhece alguém que conhece alguém que conhece então pergunte a essa pessoa vá direto o ponto olha eu tenho um projeto é X mas eu quero chegar lá você conhece alguém daquela instituição se você quer chegar na letra C e você tá na A você não vai se retirar com a letra C não vai dar certo você não vai conseguir mas se você conhece alguém da letra B que conhece alguém da letra C faça a semana que você conhece a conexão com a letra B pra que a letra B faça a conexão com a letra C você só vai conseguir fazer a conexão com a letra B se você já tiver feito algo de valor reconhecido então é necessário conhecer os instrumentos de fazer a arte não é só os instrumentos legais mas a história da arte saber o que foi feito antes em nível mundial não cabe é estudar a história da arte é conhecer essas pessoas e estabelecer essas conexões eu acredito se você fizer isso enfim é o que nós fazemos de um turnamento de um turnamento a gente trabalha muito mais que a gente está dentro de um escritório então é estabelecer essas conexões acho que o principal pra mim o principal é isso porque o pessoal só cita um exemplo talvez até agora não saiba o que eu vou falar aqui mas tem um aluno dela lá eu acho que é Maxwell o nome dele eu nunca trabalhava na Rabeca mas Maxwell não é o nome dele esse menino trabalhava na fazia a oficina de luteria com a Rabeca para construir a Rabeca e eu conheci naquele projeto que a gente desenvolveu nos curtas-metragens que tem um apoio da Fundação Bradesco e esse jovem chegou ao ponto que assim ele participou de uma pesquisa que era para ser secreta mas eu gosto um pouco de matemática eu gosto de discutir matemática com algumas pessoas e ele saca muito difícil esse menino fez parte de uma pesquisa que da NASA que a NASA desenvolveu aqui secretamente que possibilita os astronautas em Dinamarca esse menino é lá no projeto Felipe Camaral e assim eu observei que como ele era um menino muito inquieto foi graças a aquele trabalho desenvolvido lá no projeto que ele se tornou esse jovem focado e ele foi tão focado que chegou nessa pesquisa foda eu vou falar aqui porque as coisas que os caras desenvolveram estão desenvolvendo aqui e não é tanto assim essas informações elas se perdem então o fulano que se canta não é se canta é você fazer o trabalho é você fazer de qualidade se há massa o de qualidade aí o meu trabalho se assemelha muito eu acho que ao lida número do Paulo e lá porque desde que eu comecei eu me concentrei nas informações básicas coisas básicas e formas básicas o resultado estético de um equipamento de alta qualidade de altíssima qualidade ele não vai ser diferente de um resultado estético de um trabalho feito com problemas alimentares então assim e isso para quem tem cultura de fato de arte realmente isso é bem para quem a arte da rífia é uma delas ou o clima dos grandes nomes então assim o som a imagem a qualidade checa ele não prescinde do equipamento mas sim do que você da informação que você consegue trabalhar com os equipamentos básicos isso independe da qualidade técnica do equipamento seja qual foi o equipamento que você utilize se você utilizar ele como um foco muito bem direcionado o seu produto ele tem uma qualidade reconhecida em qualquer lugar do mundo então assim não existe um instrumento para dizer ah eu não fiz um trabalho de som bacana porque eu não tinha um instrumento aquela guitarra não tinha aquele instrumento eu não fiz um filme porque não tinha uma cana não isso não existe isso aí pode apresentar isso não existe a gente faz som para o povo bater é enfim é tem boas relações conhecer os instrumentos de fomento e de produção local e de subir em dois níveis primeiro nós temos a cultura como patrimônio material que é o nosso caso que é o que fazemos o Renato estava falando sobre a arte e tem o outro lado que ajuda a você pagar contas de forma muito mais rápida que é a indústria bem determinada não impede você desenvolver trabalhos nas duas áreas com o seu mesmo fazer é isso então agora vamos aplicar para perguntas quando levantar a mão o microfone não chega até aí mas eu acho que está pronto uma pergunta muito a gente a gente tem vários grupos que estão a gente a gente toda a tristeza é o futuro a gente que não for fazer ato é o mesmo tempo que não existe o seu futuro a gente pode é que a gente é muito difícil porque é tão grande a tristeza que vem em Natal quando a gente faz um ato sem ganhar um citado e tentando suprimir da sua ato não é fácil aí eu pergunto o que fazer com isso com essa grama e um tamameiro trazer eles ir até eles porque ele não vem um encontro como esse é aquele papai recheado de artístico cada recrame de poeta pintor artístico isso é o que não é imaginável porque não vai ter nenhuma artística de artística de 200 setores 100 músicos é uma tendidade de artística que não vai ter para recheado de artística mas participado do texto não tem chegado a informação muita vez um projeto tem informação caro ele tem que conseguir fazer a autoestor ou em outra a mulher daquele que eu apresenta realmente é que tem uma forma a ele dizer não sei se vocês têm a ser dessa forma que é tentar unir alguém que faz e tentar afrontar um momento igualitário para todos aqueles que se não se não se não se não é 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 Mas agora existem dezenas de internos públicos, só que não sabem como fazer. E aí, enfim, vamos excluir e deixar na margem dos acertos. Esperar que o dia aconteça de se profissionalizar, então, isso se transforma. Mas agora existem dezenas de internos públicos. Temos milhares de atletas, e a atleta é a visão que você pode imaginar. Posso só iniciar essa discussão aqui? O filho do Caetano Pelouzzi me chamou a atenção. O filho do Caetano Pelouzzi disse uma vez, eu não me entrevisto um menino, que eu não vou lembrar o nome dele agora, dizendo que o cara mais chato que eu conheceu era o Caetano Pelouzzi. Ele disse que o pai dele era o cara mais meticuloso que eu conhecia. Porém, isso o pai pode acreditar. A fala desse rapaz mudou a minha forma de lidar com o que eu fazia. Porque, por exemplo, o cara que me conhece sabe que eu sou muito menino, eu sou muito criança. Esse medo de verdade, eu me importo com o que eu faço. Eu não sou aquela pessoa que pensa, que mensura os meus projetos. Isso não vai acontecer. Eu tenho tanta felicidade em fazer o que eu faço, que eu faço até de graça. Isso dá errado. Então, assim, eu já respondi. Na verdade, eu acredito que eu estou já respondendo pra vocês. Eu acho que o artista é epígono, sabe? Eu não acredito, de fato, eu não acredito, eu não vou usar nem o treino, mas eu não acredito em um artista incompreendido. Pra mim, essa categoria não existe. Não é assim, eu sou um artista incompreendido. É um caralho. Não existe, desculpa. Não existe. O artista tem que ir lá, tem que conhecer as ferramentas dele, o trabalho, pra que ele possa promover o trabalho dele. É trabalho. Porque também tem uma coisa nova, que é fundamental, que é nova, que faz 10 ou 11 anos de março, que é o mérito. A cultura digital, ela veio ocupando. Então, assim, eu tenho um produto, um produto cultural. Como é que isso vai ser democratizado? Qual é a forma que eu tenho? Até onde eu vou ser esse produtor cultural de mim mesma? Onde eu tenho que fazer agora 10, no caso da Lúcia, 10 CDs? Ou então, um filme. Um filme. Como é que isso vai circular? Tem a pirataria agora tudo livre, né? É informação livre. Onde é que eu vou ganhar com essa informação? Tem uma discussão também. Demografizou a internet e o que a gente chama de cultura digital, né? Que passa pelo meio, pelo meio da internet. Demografizou o acesso às informações. E as informações também, que são informações. A produção cultural, o produto cultural que a gente faz, ou a música, uma peça de teatro, ou qualquer fazer. Ou até a riqueza dos brincantes nossos também. Se você colocar na internet, já foi. Já estava em Londres. Já estava em Londres. Já estava em vizinho. Foi ali. Entendeu? Está em tudo quanto é parque. Então, assim... Tem uma discussão que é colocada aí, né? Na sociedade, que é... Até onde vai isso? Até onde eu vou ganhar o meu dinheiro por aquilo que eu produzi? Se a internet já coloca isso e faz sucesso para todos? É uma discussão que a gente tem que estar atento. É uma coisa que a gente precisa conhecer. Essa lei que tramita lá no Congresso, que é a favor... Que é contra a liberação e que também tem países já dizendo, não, a França não quer liberdade de informação pela internet em todos os sentidos. Porque isso também vai mexer com tantas outras coisas. Né? Com poder. Em relação ao poder de informação. E aí, no caso da produção cultural, o resultado da produção cultural, né? Que são os bens que a gente faz. A peça de teatro. Como é que eu vou viver? Eu sou trabalhador da cultura. Sou produtor cultural. Sou fazedor. E aí, como é que eu vou viver? Como é que eu vou ganhar o meu recurso para viver? Se tudo isso já chega de outra forma? É uma discussão. Acho que a gente está num processo de mudança. É uma detalhe. De modo de produção. De política. Não é? De política mesmo, assim. Que política social nesse mundo? Para onde vai? Que ordem mundial é essa? Que forma de governo nós teremos? A internet vem aí para mexer com isso. Está confusão. E mexe em qualquer coisa que ele faz. Ele, depois da Revolução Industrial, agora é essa. É esse o desafio que ele buscava. E que a gente precisa subir isso na estrutura digital para poder ver como é que a gente vai lidar com isso. O Carlos me dizia que a pessoa muito próxima a nós, que é o nosso professor de música, o coordenador de música. E ele diz assim, eu estou fazendo um CD, vou fazer outro, vou fazer outro, e faz 500 CDs. E aí? Tudo bem. Ele faz a memória do trabalho dele. Isso é maravilhoso. mas assim, ele vai viver de quê? Entendeu? Porque o CD já não é mais o corpo físico, né? Então, ele vai fazer um show. Aí ele vai fazer um show no Natal. Quantas pessoas vão assistir o show dele, porque ele tem que cobrar o ingresso. qual é o arco que a gente tem e os espaços para usufruir da cultura e da arte, se a nossa cidade não tem. Tem muito, mas não tem nenhuma política de cultura, comentário. Como os outros centros aí do mundo? Não cada um, assim. Quer dizer, a gente tem aí desafios grandes para vencer. Não adianta o seu grande, quer dizer, uma coisa maior, né? O maior produtor de cultura da cidade. Eu trouxe Caipão Veloso. E está aí, camarada? Você vai ganhar aquele dinheiro? Está aí. Eu quero saber como é que o Toy Lapa vai viver com a música que ele está ensinando, tanto como cidadania, como também uma apresentação também. A gente vai ganhar dinheiro para aquelas pessoas que fazem aquela música. Eu estou dizendo, como tem um grupo de teatro? Como tem um cinema? Como é que você vai poder ensinar cinema? Como é que você vai poder verificar o teu produto de cinema, o teu filme na cidade? Quais são os canais que você tem, inclusive, para expressar a sua arte aqui dentro da cidade? Agora é a minha ferramenta. Entendeu? Ah, sim. Por isso, eu sei que você está ficando velha e está bem que tem gente jovem querendo lutar, entendeu? Para mudar essa situação e a gente poder se expressar mais, né? Porque, assim, não estou dizendo que não seja possível. Pelo contrário, o meu discurso aqui é totalmente agonista. Eu acho que a gente tem toda a possibilidade do mundo, porque a gente tem uma diversidade cultural fabulosa na formação histórica do Brasil, pelo amor de Deus. E aqui no Rio Grande do Norte, nós estamos com tudo virgem e até muito ainda debaixo do tapete, que precisa ser colocado e tudo, né? Então, a gente tem tudo para mudar esse quadro. Agora nós precisamos sair do eu e passar para o nós. Acho que é isso. E eu acho que esse fenómeno de tantos artistas que estão aí à margem reflete uma falta de projetos culturais governamentais. Porque se existissem, de fato, eu falo aqui no nosso estado, se existissem, esses artistas com certeza estariam ocupando esses espaços. Mas também é uma vida que tem partido artista. Ele também não pode só esperar. Porque, infelizmente, não cai o nosso povo. Quando alguma coisa acontece, é porque a gente se movimentou, foi atrás para trás, catupou, agiu, mexeu em alguma coisa, com a casa de marimonde, e aí alguém vai e faz alguma coisa. Mas tem que partir de nós. A gente não pode ficar sentado esperando. Tem que ir atrás dos nossos desejos e buscar essas portas, mesmo que sejam governamentais. Que, infelizmente, não podemos contar muito com elas. Mas temos que contar, sim, porque é nosso direito. Então, o artista também tem que ser, tem que se mexer, com qualificação externa. Eu acho que ainda tem mais uma coisa, né? Que eu vejo com meus colegas. Assim, se você quiser, eu vou dar uma discussão há pouco tempo, porque eu digo assim, é decorado, entendeu? Você tem um projeto, chega uma amiga minha e diz assim, menina, tá uma confusão com um grupo daqui de Natal, porque pediu não sei quanto, na lei do incentivo, que vai ganhar por ano 20 mil reais a pessoa. Eu falei, você, minha querida, foi coordenadora do polo de moda do Conexão Crito Camarão. E você ganhava por ano 25 mil. Eu? Sim! Fora os impostos, entendeu? Então, na verdade, essa minha querida amiga, ainda não conseguia contextualizar, né, o valor que ela ganhava, achando até que outro que ele quer ter, eu estou dizendo no caso dela, ela achava que era muito o que o outro ganhou, porque somava 20 mil por ano. Mas poderia ser, talvez, era mil e pouco, mil e quinhentos, tipo, com os impostos descontados, porque a gente, assim, outra coisa, né? Se a gente paga, a gente tem que pagar. A gente paga imposto, a gente paga todos os tributos, ao governo federal, nós que temos ali o tributo, né? Se não pagar também, nós estamos ganhados, não recebem mais recurso de general, porque a gente tem que ter certos dons negativos, de dias, para poder receber o recurso. E, no caso dessa menina, a gente entendeu que o equilíbrio não era nada, porque se ele disse ela trabalhar 8 horas seguidas, e mais daquelas horas, ela teve até pouco, para ela poder fazer um trabalho que era patrocinado. Mas qual é? O que a gente faz? A gente não, ao invés de dizer, é, olhar para aquela banca que examinou aquela lei, e dizer que faltam informações, ou então assim, não, não vou me ligar lá por baixo, é isso que eu quero dizer. Entendeu? No cachê do artista local, não pode ser mil reais, existe calzinha chororó, 200 mil. A gente precisa mudar isso. e quem vai mudar, não é o governo, nós que somos, também, governo. Entendeu? Não pode deixar isso como assim. Entendeu? Nos organizando. E aí, é uma longa ideia. Eu estou me organizando, desde os anos de tarde, como eu estou me organizando. mas, entendeu? Então, eu estou assim, colocando, que a gente não faz com quem que é a meta, e achar que os recursos que são... E aí, também, eu tenho que pegar o exemplo da minha amiga, companheiro de trabalho, para dizer que, assim, o valor que você faz, solicita a um projeto daquele Natal, que você pergunta, né? A um projeto daquele Natal, tem que ser muito pequeno. E não vai dar para fazer a atuação toda, não. Vai dar para fazer uma partezinha se você tem uma ação macro, como, no caso, o Conexão. Porque o valor do papo assim, ele é mil. Entendeu? Porque a lei de incentivo local, ela tem um técnico, em todo o estado, não é? Você sabe? Hã? É município, não é? 400 mil. 400 mil. 400 mil. 1 milhão, então, assim, mas, se for 1 milhão em pouco, ou seja também 1 milhão em tal, esse recurso é para dividir toda a rede. E aí, na hora que eu vou dividir, eu vou ter que, para o governo, para ser democrático, ele está certo, se ele só tem 2 mil, ele está certo. Ele vai ter que ser democrático, então, ele não vai poder me dar 500 e vai dar 10 para ela. Porque aí, também, fica uma confusão enorme. Então, esse caos, é que o governo tem que administrar para ver como é que seja. Eu acho, a minha opinião, é que tem um fundo de cultura, que esse fundo deve chegar ao acesso de todos os produtores culturais, democraticamente. Se o momento agora é política deletal, e, por exemplo, vamos cuidar da política deletal, a gente está nesse processo, mas a gente acredita, né, que deve ser outra forma, que deve ser um direito, entende? E não uma política deletal somente, mas a gente está no processo democrático, está avançando de 500 para cá. Então, já é um avanço. Quem vai conquistar o governo são nós. Eu, talvez, não conheço nenhuma maneira de captação de recursos que não seja através da lei de incentivo, fundo de cultura, e editais, não precisa editar, ou editais de convênio em governo. Também pode ter um edital só de convênio em governo. O governo tem, mas é fundo de cultura, né, amigo? É fundo de cultura ali, nesse sentido. Fora isso, as empresas nem querem patrocinar, se for, se for patrocinar direto, vai patrocinar pouco dinheiro, que não vai dar para continuar com a ação, se for, se você tiver uma ação contínua, você não tem como, por exemplo, um projeto como o nosso, que é, não para, não tem férias, ele tem que ter recurso, mas todo ano, quando chega dezembro, o pesadelo, todo mundo está passeando, a gente louca, sem saber como é que vai ser. Eu duvido, olha, eu vim agora em São Paulo, não vim para mim não, porque ele sempre me dá moda, entendeu? Você me dá moda. Eu acabei de chegar de São Paulo e eu vi com pessoas, assim, que são computadores, batalhadores, que tem patrocínios altos, que está aí no mercado, que está não sei o quê, e essa discussão com essas pessoas me disseram o seguinte, se você souber o que vai ser 2013, você me diga, porque ninguém tem certeza de 2013, entendeu? por quê? Porque o governo federal, tem que ter feito mais uma elegência agora, por causa das, 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 das coisas erradas que aconteceram aí com algumas, então nivelou tudo, né? Não pode nivelar, né? Mas nivelou. Então, assim, a conversa do governo federal, fora a lei de incentivo, né? e raríssimas exceções, hoje, é com as prefeituras e os governos do estado. O recurso vem direto pra cá. Agora, eu fico muito triste quando o recurso vem, a gente sabe que volta, porque eu não tenho condição de gastar, de executar aquele recurso pra beneficiar a cidade. Isso nos deixa tristes, né? Mas o recurso vem, e tem muito pré-educação, porque, gente, pré-educação, que é a educação que o governo federal tem pensado na educação de cultura, vem muito. E a gente tem que estar pungado a esses recursos agora do Brasil Sem Miséria. A gente teve agora, quando tem que organizar um plano do Brasil Sem Miséria, a Cazone, lá em São Paulo, e o recurso, nós temos aí, as moções, as moções do Brasil Sem Miséria. E nós estamos lá fazendo um trabalho que é dado, mas, integrar a política de governo, a política de sociedade, o que nós fazemos, é o desafio da gente. Entendeu? A gente tem isso pra avançar. Não sei que isso é o que se organizar. Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Pensar global e ajudar. Então, se você percebeu, na fala da Vera, que é o parque que estava terminando, a Renata, antes, não tem nenhum projeto que se paga local. É... Buscar em meu esporte. É... Na minha experiência, que é teatro de grupo, a forma como nós acreditamos no teatro, que é dessa forma, tem que ter subsídios. não tem como... É... Eu pagar... Minha estrutura e os meus... E os meus... E os meus... Com a bilheteria... Com a bilheteria... Com a bilheteria... Com a bilheteria... Não tem como. Não tem como manter... Não tem como manter... Uma determinada estrutura... Com a bilheteria... Com a bilheteria... Então, eu preciso, sim, de subsídios... Através de projetos... De leis... Ou de etc... Seja de onde for... Mas eu preciso... Complementar... Essa minha... Essa minha receita... Com... Com esses projetos... Então, assim... Só de bilheteria... Acho que... Ninguém... Ninguém... Viver, não. Aquilo pode complementar... Mas... Que aquilo ali... Baixa... Não baixa... Então... Então... Não tem mensagem... Mas a gente precisa... Viver... E eu não vou viver... Com um cachê... Bem requisito... Eu tenho que buscar... O meu ideal... E o ideal... Com os meus companheiros... Com o meu grupo... Vou pegar... De filhos na mão... Eu tenho que buscar... Um cachê... De reais... E... Que índice... Dá o valor... É o próprio artista... Como é que eu vou conquistar... Que o meu cachê... Por exemplo... Seja dez mil... É mostrando... O meu trabalho... É mostrando... Que eu mereço... Ganhar aquele valor... Entendeu? Não é alguém... Que vai me oferecer... E eu vou baixar a cabeça... E aceitar... Quando às vezes... Eu der ou não... Talvez aquela pessoa... Venha... Cair em reflexão... Por que? Então... O artista não aceita... Tá o cachê... Se todos os artistas... Negassem... Que são... Uma vergonha... Pra gente... Talvez... Essas pessoas... Que ofereçam... Nunca mais oferecessem... Então... Tá na função do artista... Saber o seu valor... E... O valor... É muito... Assim... Impalpável... Um caixete... Eu cobro... A dança deriva... Não precisa cobrar... Cada um... Tem o seu valor... Um galpão... Eu não posso querer... Cobrar... Igual... Um galpão... É uma grande referência... Do grupo de teatro... Brasil... Mas acho que... Você saber... O seu trabalho... E o quanto aquilo ali... É... É... Vale pra você... Pra sua existência... Pra você estar mostrando... A vida... Então... O artista tem que saber... Saber o valor da sua arte... Saber o valor do seu quadro... Do seu CD... Do seu... Do seu... Do seu show... É o artista que dá o valor... O... O... Patrocinador... O produtor... Que vai saber se vai poder pagar... Ou não... Exato... E... O que pode te ajudar... No site do Ministro da Cultura... Existe uma tabela... De referência... De valores... Para várias artes... E várias atividades... Está lá... É... O... Muito... E lógico... Que também... A gente vai se adequar... Ninguém vai ser radical... Porque senão... Ele não vive... E não adianta... Você pedir um cachê... Que é... Que é... Um patrocínio... É... Muito alto... E o patrocinador... É o nosso patrocinador... E a gente agradece demais... Ser patrocinado do Petrobras... E o Petrobras abriu... Outras empresas... Porque... Ela é considerada... A maior patrocinadora do Brasil... E a Pisa... É o que é dívida... Não é? É... Não patrocina mais... Tem mais a porta aí... De outro governo... É o Petrobras... Não sou garoto de propaganda... Estou dizendo que... Né? Mas sou agradecida demais... Com essa Petrobras lá... A gente não... Avançava não... Viu? E sobretudo... A gestora lá... Que... Que estava... Que abriu... São Carlos... Gastou muito patrocínio... Ah... Então... O que que você... Falava Petrobras? Sim... Valor... Então você tem... Um projeto... Que diz assim... Olha... Eu tenho que pagar... 30 músicos... A Dona Maria... Não sei quem... A produção... A seda... Enfim... Tudo... Você tem que pagar... Bota ali na tua planilha... Aí você... A Petrobras diz assim... Não... O técnico do patrocínio... É 600 mil... Aí você fala assim... Alianta eu mandar 600 mil? Não é bem mesmo... Nem alianta... Porque eles vão impedir aquele recurso... Quanto mais pessoas... Instituições... Puderem... Pode ser pessoa física... O patrocínio da Petrobras... Ou pode ser pessoa jurídica... O patrocínio do Ministério da Cultura... Pode ser pessoa física... Ou pode ser pessoa jurídica... No Ministério da Cultura... Ou... Não sei aqui... Eu ia dizer aqui no local... Se pode ser física e jurídica... Pode? Pode... Pode... Então também... Copia a lei federal... Aí você coloca 600 mil... Você vai... Você tem que pensar... Não... É legal você... Se você entrar pela primeira vez... Na Petrobras... Ou em qual... Ou qualquer outra... Você bota um valor... Razoável para começar... Irrale... Essa é a realidade... Irrale... Para mostrar... O teu trabalho... Que deu aquele dinheiro... E você... Fez um trabalho... Legal... Está aqui... Plasticamente perfeito... Sim... Porque também... Vamos fazer perfeito... Vamos fazer com qualidade... Né... Vamos botar ali... O nosso... O nosso afeto... Todo mundo... Para sair bacana... E aí o resultado... Você visualize... Não adianta fazer... Só para você... Para a sua aldeia... Você vai para a sua aldeia... Muda a sua aldeia... Mas amplia para outras aldeias... O que você fez... Porque é importante... Que se veja... Aqui o que você fez... Aí você já usa... A cultura digital... Como a grande aliada... Né... E os meios de comunicação... Oficiais... Também... E aí você faz a mídia... Do teu projeto... Bom... Você pediu... Era 600... Você mandou só 100... Você ganhou o projeto... Você otimizou... Um ponto... Fez de qualidade... Fez tudo isso... E aí você veio... Segundo momento... Agora eu vou te alugar... Para a minha empresa... Para essa empresa... Eu não só quero concorrer... Eu vou lá conversar... E vou dizer... O resultado... Que eu fiz aqui... No meu projeto... Né... Aí o resultado... Aí você diz assim... Eu vou concorrer... Eu vou concorrer... Eu vou concorrer... Ao patrocínio... Mas... Eu vim dizer aqui... Que ter esse resultado... Está aqui... Toma o resultado... O vídeo... Para o final do projeto... Quando você for apresentar... Para a patrocinadora... Estar presente também... Para ver a qualidade do projeto... Daí não vai ter mais dúvida... Que você tem um canal... Muito aberto... Para que a patrocinadora... Diga sim... Tá bom... E agora eu vou pedir... E aí eu vou concorrer... Ao edital... Que é a palavra democrata... Mas eu também... Vou costurar... Vou mostrar o resultado... E por exemplo... Você concorre com os entes... E você tem o resultado de ganhar... Não precisa fazer muito... Porque... Para otimizar o recurso... Na primeira vez... E mais... E eu sei... Que são muitas pessoas boas... Fazendo isso... E tem um assunto... Muito interessante... Que é a greve... Que congrega o prazer... Que está hoje... Olha os paradigmas... Tá? Olha os paradigmas... Entendeu? Então... Vou lá... E vejam... O que é que está acontecendo... Essas são os paradigmas... Dá um desco... Para o projeto técnico... Para poder você... Agrega a tua ideia... A ideia macro... Não faça um ponto... Pensar no só e fim... Ali naquilo que tu vai fazer... Mas eu tenho certeza... Que com um filme... Que você vai fazer... Você está com um velho... Rio Grande do Norte... E com um planeta... Porque senão... Você não agrega... E você não vai... E vai destruir... Uma coisa... E aí... O governo diz assim... Você faz a lei de científico... Mas você diz... Eu já tenho que patrocinar tudo... Ou também... Você diz... Porque é a América... É a empresa... X... Ou também... O governo diz assim... Você chega para a empresa... Não... A lei de científico eu tenho... Está em um salão... A lei... Como o nosso... É a empresa... Bem boa... Para ver se... Agora... As empresas... Para... Aumentar... E... E... Parificar o projeto... Porque também... Profissionais... Bons... Conscientes... Daquilo... É muito difícil... Sim... Porque a gente é bom... A gente tem que ser bom... E politicamente... Bárbaro... Para poder... Aí você tem que contratar... Para ter projeto... Pessoas que vão fazer... Bacana mesmo... Que vão se desligar... Que não vão entrar ali... Porque tem uma graninha... Que vai ganhar... Não... Não pode... Tem que ser alguém... Comprometendo com aquilo... E aí você vira... Já chora... E fica louco... Como eu... Pessoal... Não é complicado... Essas coisas... Raciocínio... Tem... 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 Em todas as áreas... Tem que ter vários projetos... Não é só um... Não é muitos... Mas alguns... Muito bem finalitados... Né... Eu... Por exemplo... Eu estou desenvolvendo uma ação... No norte da Argentina... Um... Com artistas... Aqui no Brasil... Da Argentina... E da Argentina... Né... Para gerar... Né... Esse trabalho não gera... Uma riqueza econômica... Tão significativa... Mas... Ela... Ela... Já está gerando... Uma... Uma moeda política... Para... Nós desenvolvidos... Muito interessante... A gente está trabalhando... Com Itamaraty... E com Almeida... Né... E foi... Isso... Graças ao cinema... Processo... Né... Que... Fomentou uma determinada discussão... Aqui no Rio Grande do Norte... Lá em Jean Luiz... E há... Três anos atrás... Mais ou menos... E... Então... Isso... Eu percebi... Que... Poderia... Casar... Com um projeto... Que eu tenho lido... Na internet... Lá na Argentina... E... Deu certo... Então assim... É algo que não vai me trazer isso... Daqui a dois anos... Mas o resultado vai ser... Só daqui a dois anos... Não vai me trazer uma grana... Porque... Não vai... Vai trazer uma grana... Uma grana... Né... Mas... O resultado político disso... Eu inclusive... Já estou utilizando... A moeda... E não vai dar... É isso... Lá é o político da história... Porque a gente está fazendo... Política cultural... Ele não mudou... Mas o que está fazendo... Política cultural? Tem que... Política... Solucionais... Escrituras... A gente não quer... Ah... E aí... Você abre o Google... E procura... Para... Tem... Temos... E agora... Forgues... Economia criativa... Governo Federal... Tem... A ONU, é algo que pouca gente presta atenção aqui, mas a ONU, eles têm vários, não são nem editais, eles abrem bolsas, todo mês abrem uma bolsa diferente, e isso dá espaço para que você apresente projetos para a ONU, para desenvolver, a África hoje é um mananciado de oportunidades. E também o governo federal, olha os ministérios, entendeu, e vê quais são as possibilidades, entendeu? Não todos, porque o governo federal também trancava com a sociedade civil, né? E achando que o computador tem internet, tem uma capacitação, pode ter uma vontade para fazer algo? É vontade política de mudar as coisas e pensar que não é mudar só, que se meu projeto é melhor. Quem entrar nessa e achar que o meu projeto é melhor, ela está unhada, porque não avança. Eu tenho que juntar a Google, eu tenho que juntar o Albuquer, eu tenho que juntar a rede de espaços dependentes, a Casa da Ribeira, a Augusto Carlosense, que eu falei aqui três vezes hoje, enfim, eu tenho que juntar a muita gente para poder a ação cultural acontecer no avião isolado. É isso que a gente tem que ver que, isso que está acontecendo aqui, deve se ampliar, deve sair uma rede na internet, criar um grupo, um grupo, sei lá, um grupo, sei lá, um grupo, sei lá, um grupo que a gente cintura informação, que a gente troque, que a gente esteja, que nós estejamos nos fóruns de cultura da cidade, se não houver fórum, propor fórum à Secretaria de Cultura da cidade, né? E começar, se ele dói, porque desde 50 anos, desde 11 anos de idade que eu estou assim, e eu digo assim, o que é que mudou? Mudou muita coisa, é lento, o processo é lento, mas se a gente não se movimentar, não se agregar, não dá, gente, não dá, não dá, não avança, só avança, só tem um caminho, compartilhar, então ela vai repetir. Relaxa, deixa eu só fazer só uma dica, assim, um insight que é interessante, pelo menos uma vez na semana, onde ele está olhando, é um pouco para o Ministério da Cultura, porque ele não só coloca lá o que o Ministério está lançando, como de outras empresas que indiretamente estão ligadas ao governo federal, então, se tem algum, ele está lançado, com certeza você vai estar... Funato, né? É, só na Funato também. A Funato também, que trabalha com convênio, direto, com pessoas do Física, com pessoas jurídicas, né, assim, quem tem CIDPJ ou quem não tem, né? Quer dizer, o recurso é fundamental mesmo, entendeu? Sem recurso. Deixa eu só insistir aqui em uma coisa, por exemplo, a gente se juntei com o Carlos e o Danube, a gente decidiu fazer um filme, fazer uma bagunça, dar um jogo. Tem um recurso aí, tal, para investir, o Carlos aí também, e eu também enrolando o recurso, e a gente juntou isso, vamos fazer um filme, porque esse filme a gente vai se manter aqui na Cidade Natal. Existe essa possibilidade? Existe? Quando eu comercializar esse filme, o que é esse comercial? Bom, tio, a minha área. Em novo visual, a gente parece que eu tenho uma forma geral, mas em novo visual existe uma desvantagem, não existe uma vantagem. A desvantagem é, determinados produtos, eles são extremamente caros, muito caros, que nem esse que está se fazer. Então, há formas diferentes do cinema, né? Somente agora que a gente está conseguindo os recursos, os meios materiais para realizar um filme para entrar dentro dessa ciranda. Eu vi um grupo, determinado grupo que a gente criou, e que a gente está negociando, isso tem quase 10 anos, que a gente está negociando. E vamos conseguir esse recurso, e não é daquilo que aquilo tem para isso. Mas, o Cinema Processo, por exemplo, que eu sei, eu sei que foi uma experiência minha, que eu criei. Então, para realizar um filme de Cinema Processo, dá mais ou menos uns 80, 100 mil reais. E você consegue, diluindo esse curso, em alguns benefícios socioculturais, nos locais, onde você vai realizar. Se você for interessante, eu discuto isso com você depois, porque a mim, especifica a forma como isso se mantém. Mas, para fazer televisão, é até mais fácil. Porque televisão, você tem um produto, e esse produto tem um interesse para determinados grupos. Por exemplo, um telejornal tem interesse, um próprio revista tem outro interesse, é outro grupo. Então, se você cria aquele produto, e você vai vender ele naquele espaço. É até fácil, porque você vai buscar os patrocínios, e quando ele está tendo, vai ter um retorno de mídia de X telespectadores. E, olha, só para você ter ideia, um programa que tenha mais ou menos 30 mil telespectadores, um programa semanal que tenha 30 mil telespectadores, é considerado um programa fraco. Mas, no final do campeonato, aqui no Estado não tem 30 mil telespectadores. A relação semanal é essa. Então, assim, a televisão, ela tem um poder muito forte. Então, se você é além do seu produto, a um subproduto de televisão, aí você pode ter mais sucesso. Por exemplo, você vai fazer, esse mesmo grupo, vai fazer um trabalho na televisão, e, que vai ter X, que vai ter exilições, e o mesmo grupo que está te bancando, vai bancar um projeto de cinema, a média praça, que é mais caro. Aí, funciona. Agora, totalmente, aqui, local, você não vai conseguir, porque não tem como se pagar. A não ser porque, você estabelece uma conexão, só não tem que fazer, para falar dessa experiência. Tem um escritor que se chama Carlos Fialho, que é um jovem escritor, e ele tem um ponto sobre zumbis, e a gente conseguiu, ao longo de dois anos, negociar com profissionais profissionais na área de design, e na área de audiovisual, e empresas de audiovisual, então a gente vai realizar um filme de curta-petragem aqui, que vai servir de portfólio, para todos os envolvidos. Isso sem grana no meio. Mas, assim, esse filme, com certeza, daria mais de 150 mil contras. Mas é um filme que a gente não vai esforçar nenhum real, porque junta o que Carlos Zé sabe, o que eu sei, quer dizer, entendeu? A gente vai usar o que cada um pode oferecer, mas não é cada um, não. Aquele determinado grupo, e vai se realizar aquele produto, mas esse produto vai servir do portfólio futuro, para os trabalhadores dessa área. Então, lá, o modo visual, tem uma especificidade, que, assim, é mais maquiável em relação aos demais, porque, como nós somos um país televisivo, então esse produto é mais fácil de ilumir. de construir, de vender arquivos. Mas, ele me perguntou também se ele não conseguiria viver, né, com esse, fazendo cinema aqui. Não, não consegue, não. Tem que fazer televisão, e, no caso, quem quer visual, só vai conseguir viver você trabalhando com televisão, com televisão, porque você vai trabalhar com documentários, e não só aqui, aqui não, aqui você vive, mas já é a parte de jornalismo e tal, e é bem restrito, né, bem restrito mesmo. É interessante que você, se você quer construir uma carreira, construa uma carreira ligada aos documentários, que tem espaço sim, tem espaço. os festivais também. É, os festivais, nem tanto, é até mais fácil, mas você não tem um produto. Agora, isso eu estou dizendo que é pesquisa, né, fazer um produto bacana, bem feito. Os festivais, você termina visitando eles e tal, mas, só tem vantagem, se você for para o festival para vender um produto, que também for só para aparecer no universo. O que é que você está dizendo que há possibilidades, que a gente tem aí um grande desafio, fazer isso acontecer. É, é, assim, é. Não é, porque... eu considero que você, assim, o cara aqui do Rio Grande do Norte que luta por isso, então, mas eu acho que, que a gente tem um desafio para fazer acontecer. Não, porque você tem tanta luz, tantas possibilidades culturais em avançar nisso. Você acredita nisso, né? Claro, claro. Assim, quando você me fala de um produto, a minha forma de pensar, a minha forma, a minha mesmo, eu já fico pensando nas possibilidades isso acontecendo. Aí, é de mim, na natureza. Eu fico tentando juntar as peças, como é que a gente faz para você vender esse produto. Por exemplo, se vocês repararem, a blusa dele é linda, uma blusa dessa é caríssima, você comprou, Se eu lê uns detalhes da blusa, a blusa dessa é caríssima. Então, eu penso, para fazer uma blusa dessa, eu penso a mesma coisa em fazer um filme. então assim, são as etapas que fazem com que esses profissionais se reúnam para que aquele produto aconteça. Eu diria que ela foi, a blusa foi, é, trabalhosa. Foi, né? Mas caríssima, não. Você já deu igual a Elza, foi? Então assim, não é possível viver e ser feito com o Felipe Camarão. Ó, Felipe Camarão, pronto. Eu estou há 20 anos trabalhando nessa área, eu estava falando para a Renata, tem um dos projetos de filmes que a gente vai realizar, e não é nem em 2013, é em 2014, que em 2013 a gente vai fazer um outro, é, é, é um produto, um projeto que eu tenho há quase 20 anos, meu arquiteto que eu tenho há mais de 20 anos, né, que é, eu vou deixar aqui a condição da nossa área. 20 anos que eu tenho vontade de fazer isso, mas eu sabia que eu não ia poder realizar. Então, tem produtos que você, você sabe que você não vai realizar aquilo, é não você deixar quieto e pegar-se, e subir o ápio, devagarinho, até você juntar os profissionais. De cinema, você não consegue viver aqui mesmo, né, no Nordeste, em Pernambuco, Bahia e Fortaleza, certeza, mas, é, de áudio de foco sim, você buscando essas parcerias e trabalhando nesses projetos em várias instâncias, só pra citar um, só pra citar um fato novo. Existe uma forma de, 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 catar recurso que é muito nova, chama crowdfund, né, que é através da internet, você tem ideia, e na internet as pessoas vão botando o grano no seu projeto. E aqui no Brasil existe um grupo que é catarse, né, que eu não tenho. E esse grupo, a gente, nós fomos a filme, eles vão trabalhar na captação de recursos para um filme meu. E a coisa, e eles não têm trabalhado ainda essa ideia. e deu tão certo que eles já fecharam uma parceria com o Canal Brasil, o Canal Brasil vai produzir também um outro filme com eles. Então assim, foi algo que também eu vi e que todo mundo estava fazendo para bancar viagens, e eu disse, mas isso dá pra, não é pra produzir o filme todo, mas boa parte do recurso dá, procura dos caras sempre a, então assim, existe, procure na internet, catarse, 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 ele é o grupo pioneiro de carros fundem no Brasil, desse dinheiro. Para projetos, a perder de vista, ou projetos casados com outras formas de agarrar recurso, é uma boa ideia. A mesma coisa, eu acho que o grande conflito o que um artista tem, é um grande desafio é sobreviver nessa arte. Eu já até estou pirando do meu vocabulário sobreviver. Porque sobreviver é muito forte. É demais. Eu acho assim, parece que eu estou numa guerra, parece que não deixa de ser, mas, hoje, eu prefiro dizer que eu vivo com essa arte que eu escolhi. Não estou aí, eu não sou minha vida, eu não sou que eu fui de você em outra coisa... Eu sei que não vou